Imagine que você é um pescador, sentado em um barco nas águas do Oceano Pacífico, enquanto aguarda ansiosamente por uma boa captura. Você espera por um tempo, e por mais um tempo considerável, porém nenhum peixe parece morder a isca. Procurando uma forma de se refrescar, coloca os pés na água, e no instante em que seus pés entram em contato com a água, você se questiona o porquê de ela estar tão quentes. Sem saber a resposta, você decide explorar mais a fundo, e conforme investiga, nota que não há nenhum sinal de peixes ou de qualquer outra forma de vida marinha. Em vez disso, avista corais, recifes e águas aparentemente quentes, mas desprovidas de qualquer vida aquática. Mas o que é exatamente o fenômeno El Nino? De tempos em tempos, surge um fenômeno inexplicável que remodela e reinicia as dinâmicas climáticas do nosso planeta. Esse fenômeno é o El Nino, que está mais poderoso do que nunca em 2023. No entanto, antes de discutirmos suas implicações atuais, vamos primeiro entender sua natureza. O El Nino é um padrão climático que causa um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. O termo El Nino, traduzido do espanhol, significa o menino, referindo-se à fase quente de um fenômeno maior chamado Oscilação Sul, Enso, na sigla em inglês. Existe outra fase do Enso chamada La Nina, que significa a menina, caracterizada por uma fase fria que provoca resfriamento anormal das águas superficiais da região. Os episódios de El Nino e La Nina costumam durar entre 9 e 12 meses, embora esses eventos não aconteçam de forma regular. Por que devemos nos preocupar com isso? A razão é que o Oceano Pacífico é o maior corpo de água da Terra, e os padrões climáticos que ocorrem aqui têm um efeito dominó que afeta tudo na atmosfera global. Imagine esse ciclo como uma corrida de revezamento. Sob condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico sopram para o oeste ao longo do Equador, levando as águas quentes do sul da América em direção à Ásia. Isso, na prática, faz a substituição da água morna por água fria, que emerge das profundezas do oceano e é impulsionada pelos ventos alísios em direção à superfície. Afinal, o que são ventos alísios? Bem, ventos alísios são ventos constantes, que sopram nas regiões tropicais da Terra em direção ao Equador. Existem dois tipos principais. Os ventos do Nordeste, que sopram do Hemisfério Norte em direção ao Equador, e os ventos do Sudeste, que sopram do Hemisfério Sul em direção ao Equador. Esses ventos se formam devido ao movimento de rotação da Terra e às diferenças de temperatura e pressão entre as regiões equatoriais e subtropicais. Os ventos alísios têm um papel crucial na circulação atmosférica global, movendo o calor dos trópicos em direção às regiões polares e influenciando as correntes oceânicas, as temperaturas da superfície do mar e a distribuição de nutrientes. Toda essa movimentação dos ventos em direção ao Equador é conhecida como ressurgência, que traz à tona águas frias ricas em nutrientes para a camada superior da zona eufótica do oceano. Afinal, o que uma região eufótica? Bem, região eufótica é a parte das águas do mar onde o Sol consegue penetrar, permitindo que ocorra a fotossíntese. Esses nutrientes sustentam uma ampla variedade de vida marinha, incluindo a maioria das espécies de peixes de interesse comercial. Então, onde o efeito el ninho vai entrar nessa história? Bem, durante o el ninho, uma camada espessa de água quente se acumula na superfície, bloqueando o fluxo da água fria de baixo. Isso interrompe a ressurgência normal de água rica em nutrientes. Sem essa ressurgência, a zona eufótica do Pacífico Oriental não consegue mais sustentar seu ecossistema produtivo normal ao longo da costa. Isso pode levar à morte ou migração das populações de peixes. Segundo os especialistas do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos, essa absorção excessiva de calor resultará em ondas de calor mais extremas e duradouras, evidenciando a característica do oceano onde as temperaturas estão entre as mais altas. Agora que compreendemos o que é o el ninho, vamos observar seus efeitos. O el ninho interfere com os padrões climáticos em todo o mundo. Ele causa perturbações nos padrões de chuva, resultando em secas intensas em algumas regiões e chuvas torrenciais em outras. Por exemplo, enquanto a costa do Golfo e partes significativas da costa sul-americana ficam mais úmidas, as regiões do norte dos Estados Unidos e Canadá tendem a ficar mais quentes e secas. No Peru e no Equador, os meses de abril a outubro costumam ser os mais chuvosos, com chuvas especialmente intensas durante os anos de el ninho. Essas chuvas podem levar a inundações e aumentar muito os fluxos dos rios da região. Um exemplo disso foi visto nas devastadoras inundações de 1998, quando o Peru foi atingido por fortes chuvas que derrubaram pontes e soterrou cidades inteiras. O aumento das chuvas na América do Sul frequentemente coincide com um período de seca acentuada no sul da Ásia e na Austrália. Isso já levou a várias crises de fome na Índia, enquanto atrasos na estação de monções da Austrália podem resultar em incêndios florestais incontroláveis. Além disso, o el ninho também afeta ecossistemas marinhos. Ele perturba a vida marinha, colocando em risco os recifes de corais e desequilibrando as cadeias alimentares. Águas aquecidas devido ao el ninho resultaram em um evento catastrófico de branqueamento de corais, fato que levou à morte de 16% dos recifes de coral do mundo durante um severo episódio em 1998. Essa elevação da temperatura das águas também afeta negativamente os ecossistemas marinhos e a diversidade de espécies que habitam essas áreas. Para nós que estamos aqui na superfície, as chuvas excessivas criam condições favoráveis para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como dengue e malária, bem como o surgimento de doenças transmitidas pela água. As secas resultantes também podem levar à escassez de água e problemas de saneamento. Previsões indicam que o el ninho retornará em 2023 e continuará nos próximos anos, com projeções de aumento da temperatura global durante esse período. Diante disso, é essencial melhorar sistemas de monitoramento e alerta precoce, desenvolver estratégias adaptativas e promover práticas sustentáveis para enfrentar os desafios climáticos. Obrigado por se juntar a nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Aprender o mundo. Aprender o mundo.